Música Cultura, história e arte. A vida é sonho. É um espetáculo que trata do indivíduo sendo moldado pela sociedade e retribuindo a essa sociedade em ações, o jeito de pensar, de agir. E dessa forma fazemos uma crítica à maneira como o coletivo muitas vezes molda os seus ditos excluídos. Na visão dos acadêmicos, a peça assume um aspecto mais didático de orientação das virtudes cristãs, em especial a prudência e o perdão. Para os estudantes, a experiência no Grupo Fênix é valiosa e agrega conhecimentos de diversas formas no mundo teatral. Ao mesmo tempo que é uma grande honra, me deixa muito feliz, porque tudo que a gente aprende de teoria na faculdade, a gente complementa aqui com a prática. Então, são questões de figurino, cenário, da própria atuação, de atuar também com pessoas que a gente não atua dentro da turma, que tem vários níveis de experiência, então é muito enriquecedor para a gente. Além da estreia realizada na última semana, no dia 11 de julho, na FURB, o grupo levará a peça ao Teatro Carlos Gomes, na próxima edição do Coletivo Colmeia, no dia 27 de agosto. O espetáculo tem classificação indicativa para 14 anos. Meu destino está traçado! Não verás ninguém, nada mais! Não verás ninguém, nada mais!